Bom, o nosso trabalho vai começar primeiro pelo anel mágico, que é esse circulozinho aqui. Vou pegar a linha, pontinha da linha, ó, duas voltas aqui no dedo, ponta pra fora, continuação da linha. A gente vem aqui, puxa, depois na linha que corre, que é essa linha aqui, ó, que tá correndo ainda. Deixa eu puxar um pouquinho. Na linha que corre, a gente enlaça novamente, ó. Só isso. Esse é o anel mágico. A gente vai fazer todo o trabalho dentro desse anel aqui, a primeira carreira. Sempre pra começar, a gente vai dar, vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Não vamos contar com elas, tá? Então, nosso primeiro ponto alto. Lembrando de fazer sempre dentro do círculo. Um ponto alto. Dois pontos altos. E assim, a gente vai fazer até completar 14 pontos altos. Lembrando que essas duas correntinhas que a gente fez não contam com elas, tá bom? Pronto, minha peça já tem 14 pontos altos. Agora, o truque do anel mágico. Você pega a pontinha. E puxa, tá vendo? Assim, ele vai ficar bem apertadinho. Agora, a gente vai emendar para subir na segunda carreira. Ficando isso aqui, a peça. Bom, como essas duas correntinhas que a gente fez não existem, a gente já vem aqui, ó. Na correntinha do primeiro ponto alto que a gente fez. Laça. E traz para dentro de novo. Pronto. Primeira carreirinha está feita. Na segunda, a gente já vai começar a trabalhar novamente pontos altos. Mas, primeiro faz as duas correntinhas. Sempre. Cada novo... Cada nova rodada vai iniciar com duas correntinhas. E um laço novamente. E no mesmo buraquinho, ó. Eu vou fazer dois pontos altos. Um. Mesmo buraquinho. Dois. Sempre que a gente for começar uma carreira nova, vai ser desse jeito. As duas correntinhas iniciais, mais dois pontos altos no mesmo buraquinho. Para essa nova correntinha, essa nova carreira, aliás, a gente vai fazer dois pontos altos em cada buraquinho. Então, a gente vai terminar fazendo 28 pontos altos. Um. Um. Dois. Dois. E assim, a gente vai fazer até completar a volta inteira. Pronto. Os 28 pontos estão feitos. Vamos só emendar o trabalho, ó. Sempre. No primeiro ponto alto. Puxa. Traz pra dentro. Duas correntinhas. E vamos fazer o primeiro ponto alto. Então, começa sempre. Dois pontos altos. Aqui, nessa primeira. Pra essa terceira volta, a gente vai trabalhar um ponto alto em uma carreirinha, dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos. Então, a gente começou com os dois pontos altos, né? Na próxima. Na próxima. Na outra correntinha. Dois. Na próxima. E assim vai até completar toda essa volta também. Então, a terceira volta já tá feita. Já subi aqui as duas correntinhas. Vou iniciar aqui com os dois pontos altos. E agora, o nosso trabalho vai seguir até chegar na oitava fileira. Vai ser sempre assim. Inicia com os dois pontos... A correntinha mais os dois pontos altos. Aqui, eu fiz um ponto alto... E dois pontos altos dentro da mesma corrente, né? Então, vai ser sempre assim agora. Só que a gente vai aumentando. Nessa... Aqui foi um ponto alto. Aqui vão ser... Dois. Um... Dois pontos altos. A gente vai chamar esse aqui de duplo. Um ponto duplo. Porque vai dois pontos altos dentro da mesma correntinha, né? Então, dois pontos altos. Um ponto duplo, ó. Aqui é no mesmo buraquinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Um ponto duplo. Assim, a gente vai até fechar esse lado também. Quando a gente for pra quinta correntinha... Então, vai ser três pontos altos, um ponto duplo. Três pontos altos, um duplo. Na sexta, quatro pontos altos, um ponto duplo. Na quinta... Na sétima... Seis pontos altos, um ponto duplo. E assim, a gente vai fazer até completar oito carreirinhas, tá bom? Fazendo a minha última volta aqui. Eu já tô na de seis pontos altos, um ponto duplo. Que é a última. Subi, daquela mesma forma, fiz as duas correntinhas. Iniciei com os dois pontos altos. Seis pontos altos, um ponto duplo. Seis pontos altos, um ponto duplo. E vou fazer ela completa. Pronto, ó. Com a última volta de ponto alto completa... Agora, a gente vai fazer uma volta inteira só com pontos baixos. O ponto baixo é o seguinte. No ponto alto, a gente enlaça e vai, né? No ponto baixo, não. Não precisa enlaçar. No ponto baixo, a gente só vai, ó, direto na casinha. Vem. E puxa. E a gente vai fazer isso por toda a peça. Um pontinho baixo em cada buraquinho. Aí, você presta atenção pra quando chegar aqui. Porque tá vendo como ele fica, ó? Pode ser que você passe direto, nem perceba que sua peça iniciou aqui. Então, você levanta um pouquinho. Pra quando você chegar até aqui, você saber que tem que parar. Pronto, gente. Já estamos indo pra fase final. A volta com ponto baixíssimo já tá toda pronta. Vamos subir seis correntinhas. Pronto. Agora, a gente vai contar duas casinhas e vai entrar na terceira. Uma, duas. Na terceira, eu prendo com ponto baixíssimo. Prendi. Vou subir mais seis. Conto duas casas. Uma. Duas. Entro na terceira. E assim, eu vou fazer a volta inteira. Muito importante. E no final, eu tenho que ter um número par de alcinhas dessa. Pelas minhas contas, vai dar trinta e oito. Quando você chegar aqui, se terminar, der trinta e sete. O que você pode fazer? Você pode fazer menor. As duas últimas, você faz dando uma casinha de diferença só. Se der trinta e seis, ótimo. Tem que ser um número par, tá bom? Pronto, gente. Toda a voltinha tá feita. Deu exatamente trinta e oito. Então, se você seguir a receita bem certinha, o seu também vai dar trinta e oito. Lembrando que se não der, não tem problema, entendeu? O importante é ter o número par. Agora, vamos para o próximo passo. Vamos fazer quatro pontos baixos, quatro pontos baixos aqui dentro. Fiz quatro, daqui, já pula para o próximo e faz mais quatro. E a gente vai fazer isso em todos. Quatro. E ele vai ficar assim, ó. Bem bonitinho. A gente vai fazer isso em toda a volta. Quando chegar aqui, que vai ser o último, a gente vai subir as seis correntinhas de novo. E vai fazer aqui dentro. Acabei a minha volta. Agora, eu vou trazer a linha até aqui em cima. Eu vou só colocando dentro e puxando para ela ir subindo. Cheguei aqui em cima. Laço. Faço as seis correntinhas. E vou continuar. Fazer a mesma coisa aqui. Faço mais seis correntinhas. Trago para cá. Mais seis para cá. Na próxima volta, eu venho fazendo isso que a gente fez embaixo. Fazendo os quatro pontos baixos em cada uma delas. A gente vai fazer isso por três vezes. Uma, duas, três. Na quarta volta, a gente vai fazer só as seis correntinhas. Porque a quarta volta vai ser essa daqui. A gente já vai fazer esse detalhe. Tá bom? Pronto, gente. Chegamos na última parte da peça. Ó, subimos uma, duas, três correntinhas nesse modelo mais grossinho. A quarta é a nossa última correntinha. Aí, eu vou dar duas opções. A primeira é a mais fácil e fica muito bonito também o trabalho. Ó, já subi aqui duas correntinhas. Agora, eu vou fazer doze pontos altos aqui dentro. E aí, eu vou fazer doze pontos altos aqui dentro. Doze pontos altos. Nessa próxima correntinha, eu só prendo com o ponto baixo. Daqui, eu já venho pra outra, ó. Um laço aqui e vou fazer mais doze pontos altos. E assim, eu vou fazendo o trabalho todo. Doze correntinhas, prende aqui. Doze, aliás, doze pontos altos, prende aqui. Doze pontos altos, prende aqui. E assim, o trabalho todo. Eu vou fazer um pouquinho só pra vocês verem como fica dessa forma. Gente, aí fica assim, ó. Se você decide fazer dessa forma, vai ficar assim. Fica lindo. Só que os meus, eu vou fazer dessa forma. Então, agora eu vou ensinar vocês como é que faz dessa forma. Aí fica a critério. Ou vai ficar assim, ou assim. Agora, a gente não vai fazer desse jeito aqui. Já tem cinco correntinhas feitas. Vou fazer a sexta. Na sexta, sobe três correntinhas. Subiu três correntinhas. Eu vou enganchar ela aqui dentro com ponto baixíssimo. Botei. Puxo. E desse mesmo aqui, ó. Já trago aqui dentro, ó. Fica essa bolinha. Daqui, eu faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, cinco. Venho aqui, ó. Ponto baixo. Três correntinhas. Vou enganchar aqui no meio, ó. Puxo. Trago aqui pra dentro. Não veio. Trago aqui pra dentro. Daqui, ó. Já volto. E continuo. Faço cinco pontos altos. No sexto, subo as três correntinhas. Faço a bolinha. Faço mais cinco. Prendo aqui. Faço as três correntinhas. Prendo. Volto. Repito esse mesmo processo na peça inteira. E tá pronto. Tá pronto. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.